Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou falar do assunto que eu mais gosto de falar que é sobre versões em português. Como vocês já perceberam, o meu canal fala sobre versões em português exibe vídeos sobre versões em português que eu mesmo as crio, eu mesmo que edito, eu mesmo que faço tudo para que os vídeos estejam online aqui nesse canal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu faço versões Então, existem dois tipos de versões para a gente começar falando sobre o assunto. É a versão literal e a versão livre Eu utilizo esses dois tipos de versões, mas eu vou falar delas separadamente para que muitas pessoas que não entendam possam entender. Primeiramente, a versão literal é a versão que é baseada na letra original, na verdade é uma tradução Então, a versão literal é aquela letra que tem tudo a ver com o que está na outra língua, né? Então, ela não desgarra do sentido original da letra. E a versão livre? O que seria uma versão livre? A versão livre, ela é baseada na melodia da canção e não exatamente na letra. E eu vou falar sobre esses dois tipos de versões, algumas maneiras que eu utilizo para criá-las Vamos começar com a versão literal Bem, vamos ver um exemplo de versão literal, como algumas pessoas fazem Pegando a música Rekking Ball da Miley Cyrus, que é uma das músicas que atualmente está em evidência Aqui nós temos, eu entrei agora no Vagalume e nós temos a tradução dessa canção A música chama Rekking Ball, em português, bola de demolição Se nós fôssemos fazer uma versão literal, então nós teríamos que seguir em risca O que a Miley Cyrus está querendo dizer em inglês, passando para o português Vamos ver o primeiro parágrafo que diz Nós arranhamos, acorrentados nossos corações em vão Pulamos, sem nunca perguntar por quê Nós nos beijamos e eu caí no seu fintiço Um amor que ninguém poderia negar Ai, que coisa bonita Mas em português, falando até que vai Mas se você for cantar isso, não fica legal Eu vou só tentar Nós nos arranhamos, acorrentados nossos corações em vão Pulamos, sem nunca perguntar por quê Nós nos beijamos e eu caí no seu fintiço Um amor que ninguém poderia negar Não dá, a gente não consegue nem acompanhar a divisão das notas musicais Fazendo dessa forma É claro que existe uma outra forma de fazer uma versão literal Você pode pegar o sentido original e pegar palavras que são sinônimos Ou seja, ela fala Nós arranhamos Acorrentados, acorrentamos nossos corações em vão Nós poderíamos falar Somos ligados Acorrentando nossos corações em vão Eu quase que consegui chegar numa divisão da música Na divisão das notas da música Trazendo para o português Desculpe o cachorro que está latindo aí Eu não mandei ele latir, mas ele quer latir Não sei se vocês estão escutando, mas eu estou escutando Então Esse tipo de versão, que é a versão literal É defendida por muitas pessoas como a maneira certa de fazer a versão Eu discordo Eu acho que quando a letra realmente Ela é Muito, mas muito bonita Ou ela tem uma mensagem realmente muito importante A gente não deve mexer mesmo, não A gente deve tentar manter o espírito original da canção Mas se no momento de fazer a transição para o português Estiver ficando uma coisa meio esquisita Um jogo de palavras Parece que a gente pegou frase aqui e frase lá E tentou juntar Eu acho que é melhor a gente realmente fazer uma versão livre Que é o próximo assunto que nós vamos falar agora Utilizando ainda essa versão de Reket Ball Da Miley Cyrus Então, a versão livre O meu norte Ou seja, o que vai me dar inspiração para escrever a letra no meu idioma Vai ser a melodia É isso É isso que me importa O que eu vou falar Aí eu vou escolher Eu não preciso falar que eu estou acorrentado Que tem uma pedra de demolição Que vem Não preciso me concentrar nisso Eu tenho que me concentrar na melodia No arranjo que foi feito para a canção Então, um exemplo É a versão que eu fiz dessa música Vou mostrar para vocês aqui só um pedacinho Olha Clamar, orar, pedir, sofrer Não vai, não vai adiantar Mesmo se eu morrer Você não vai, você não vai ficar Viu Eu consegui manter a divisão das notas Que é o ritmo da canção Trazendo para o meu idioma Que é o português De forma que A canção, ela ganhe Uma vida no meu idioma Porque se eu fosse pegar aqui E tentar fazer O que muitas pessoas fazem Simplesmente pegar as frases E colocar junto com a mundos Que vai ficar Nos arranhamos Acorrentados Nossos corações Em vão Não dá Não consigo acompanhar A divisão Das notas musicais Assim Então A maneira de fazer Uma versão É muito simples Se você quer fazer Uma versão literal Ou seja Baseada Na 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 letra original Procure então Procurar Palavra Colocar palavras Que sejam sinônimos Daquilo que você quer dizer Se você vai fazer Uma versão livre Baseie-se na melodia No arranjo Isso vai ajudar Você bastante Então Essas foram as dicas Que eu dei Para vocês Sobre a minha maneira De fazer versão Espero que vocês tenham gostado Esse é o meu vídeo Tiago Leandro Nas versões Continua assistindo Qualquer pergunta Vocês podem deixar Aí embaixo Na descrição Na parte de comentários Do vídeo Gente É isso aí Beleza Tchau 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 Tchau